Por que as 500 milhas de Indianápolis é a maior prova do automobilismo do planeta? Este é o assunto do GTA 10, este domingo. Fala, galera! Sou Daniel Balsa, estou aqui mais uma vez, e dessa vez o assunto são as 500 milhas de Indianápolis, que tem largada neste domingo a prova mais importante da Índia. Mas antes da gente falar desse assunto, já vou pedir para você se inscrever nos canais do Grande Prêmio, deixar o like nesse vídeo, compartilhar os seus comentários. O assunto é qual a maior prova do automobilismo mundial, e estamos nessa discussão dizendo que as 500 milhas de Indianápolis é maior do que todas as outras. Se você concorda, se você não concorda, já pode deixar aqui nos seus comentários. Mas nós que nessa semana estamos em Indianápolis para a cobertura da principal prova da Fórmula Índia, prova que notavelmente tem muito mais repercussão do que todas as outras, isso não só no mundo, não só no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos. As 500 milhas de Indianápolis, ela se torna a segunda maior audiência de todo o automobilismo, muito próximo das 500 milhas de Daytona, que é o principal evento automobilístico em questão de público, em questão de audiência nos Estados Unidos. Mas mundo afora, a repercussão das 500 milhas de Indianápolis, ela é muito maior. Durante toda essa semana a gente pôde perceber a magnitude que são as 500 milhas de Indianápolis. Durante a gravação desse vídeo, a corrida ainda não se realizou, é evidente, o vídeo entra no ar no domingo, às 10 da manhã, e a corrida é só mais tarde. Mas a gente percebe a magnitude disso tudo. É incrível, o autódromo é enorme. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que colocar em mente que você vai gastar uns 15 minutos, pelo menos andando. Então a opulência, esse lado gigante do autódromo, já impressiona. Impressiona você olhar as arquibancadas. Essa expectativa é de 350 mil pessoas em Indianápolis, na corrida, sentada na arquibancada. Tem também a área do trailer, a área de um motorhome, dentro e fora da pista. Então o público que envolve, o que essa corrida envolve, movimenta muitas e muitas pessoas, movimenta toda uma comunidade. E eu digo assim, que movimenta até Indianápolis. Aí você vai me perguntar assim, mas como até Indianápolis, se o circuito está em Indianápolis? Na verdade, o circuito, digamos assim, ele foi emancipado. O circuito, ele fica em Speedway. É uma cidade. Hoje, Speedway é uma cidade onde está o autódromo. A gente até brincou aqui na sala de imprensa que é uma relação, digamos, como Roma e o Vaticano. Então, para quem é fã de automobilismo, a cidade sagrada seria Speedway. Então, Speedway, assim, totalmente paralisado. Em todas as casas, em todos os comércios, há uma menção, uma referência às quintas milhas de Indianápolis. E aí, algumas milhas, alguns quilômetros depois, está Indianápolis. E aí, Indianápolis também está toda mobilizada pelas quinhentas milhas. E esse ano tem ainda um evento que deixa o povo de Indianápolis ainda mais orgulhoso. Que não é só receber a principal categoria dos Estados Unidos, de monoposto dos Estados Unidos. Mas também o Indiana Pacers disputa a final de conferência da NBA. Tanto que o troféu da NBA esteve presente aqui no autódromo na última sexta-feira. E olha, a gente está falando só de tamanho, só da pista. A gente ainda não falou de categoria e ainda a gente vai demorar um pouco para falar disso. Na gravação desse vídeo, no sábado, estão tendo sessões de autógrafos. Estão tendo com pilotos da Fórmula Indy, com também ex-pilotos, com veteranos. E olha, isso aqui tem muita gente, muita gente. Então, a magnitude da prova traz uma galera imensa aqui para o Indianápolis Motor Speedway. Ontem, na sexta-feira, quando foi o desafio do Pit Stop, a gente tinha um público de entre 30 e 40 mil pessoas nas arquibancadas para ver o desafio do Pit Stop. Então, a gente está falando de um público de campeonato brasileiro para somente acompanhar o desafio do Pit Stop. Então, o tamanho do palco, do local, é algo que, assim, hoje posso dizer que talvez Le Mans se aproxime. Se aproxima muito bem, tá? Porque as 24 horas de Le Mans, elas realmente trazem para a comunidade, engajam a comunidade de tal forma como engaja aqui nas 500 milhas de Indianápolis. E, óbvio que, com o EC cada vez tendo mais relevância, as 24 horas de Le Mans pode ser, sim, cogitada como a maior prova do planeta. Eu acho que essa, sim, é uma boa discussão. O que eu acho que não dá para a gente colocar no mesmo balaio. Por exemplo, vai ter o GP do Bahrein, o GP de, sei lá, da Espanha, algumas dessas pistas que ou não tem tradição ou não proporcionam boa corrida da Fórmula 1, que aí eu acho que também não cabe comparação. Talvez o GP de Monaco, por todo o glamour e tradição que tem, pode entrar nessa conversa. Mas não tem proporcionado boas corridas. E, dizendo isso tudo, a gente vai para o ponto primordial, que eu acho que todo mundo que quer assistir, que vem e pensa em assistir as 500 milhas de Indianápolis, seja aqui, onde o Grande Prêmio faz cobertura essa semana, ou mesmo na própria televisão, que vai ser transmitido pela TV Cultura, ESPN e também Star Plus, todo mundo quer ver uma boa corrida. E isso, as 500 milhas de Indianápolis, ao meu ver, propõem com maestria. A gente sempre tem uma corrida muito imprevisível. Durante toda a semana, não teve um piloto, um piloto que em algum momento não pensou que poderia ser agravecedor nesse domingo. Todos os pilotos acreditam nas chances. E o histórico mostra isso. O histórico mostra que, não importa o lugar de onde você larga, você tem chances de ganhar. Fórmula Indy, há um tempo atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, os carros andavam em pack race e tinham mais facilidade de ultrapassar os demais. Agora a dificuldade é um pouco maior, mas ainda existe essa probabilidade de você largar lá atrás e ter chance de ganhar. Hoje, no sábado, você pode acupar um na garagem, que traz, por exemplo, o relato do que aconteceu há 10 anos. O Ryan Hunter Ray largando em 19º, na 7ª fila, a mesma fila que vai largar, por exemplo, Hélio Castro Neves e Scott Dixon, neste domingo. O Hunter Ray, há 10 anos, saiu da 7ª fila e venceu aquela corrida. Então, a gente tem alguns relatos aí que mostram, que indicam que todos os pilotos largam com chances de vitória nas 500 milhas de análogos. No geral, falando um pouquinho da corrida, pensa que está muito forte, está muito confiante. A McLaren também, mas um passo atrás. Só que no Carbidei, a Honda se encontrou em ritmo de corrida. Os mais rápidos foram justamente Scott Dixon e Hélio Castro Neves. Pedro Tipaldi fez um instinto muito rápido de 20 voltas. Enfim, em geral, todo mundo saindo confiante depois do último treino livre. Então, poderemos, diante de tamanha magnitude, de tamanha opulência, de tamanho movimento de público, ter uma corrida espetacular que vai dar o carimbo de que sim, as 500 milhas de Anápolis é a maior corrida do planeta. E aí, você curtiu? Você concorda comigo? Você acha que realmente a Indianápolis é a maior corrida do planeta? Então, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e siga o Grande Prêmio aqui no YouTube e também opre em todas as redes sociais. Beleza, galera? Um forte abraço e a gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri